Adobe Illustrator CC, ferramenta pulverizar símbolos. Seguindo embalo aqui dos símbolos, que nós já vimos que basta você clicar e arrastar, ele é um símbolo para você utilizar em qualquer trabalho aqui dentro do Illustrator, são vetores. Nós temos aqui a ferramenta pulverizar símbolos, ou seja, quando você quer várias, ah, eu quero fazer uma composição aqui, várias flores, um lado da outra, não sei o que, para ficar bonitinho, eu quero aqui, vamos pegar aqui natureza, eu quero fazer uma vegetação rasteira com várias, com gramado, com grama, tem que colocar uma aqui, dá um certo trabalho você fazer isso. Então, para isso, nós temos aqui a ferramenta pulverizar símbolos, essa aqui. Nós temos aqui as propriedades de direção, de tamanho, de rotação, mas a principal é aqui, Shift S, ela já vem com esse tamanho aqui, se você pegar dois cliques aqui na própria ferramenta, ele aparece o diâmetro em pontos, não, 200 pontos é muito grande, né, cara? Tá, mas 200 pontos, se eu pegar, por exemplo, aqui essa flor aqui, e pegar 200 pontos, pode ver que não é que vai vir desse tamanho, não. Mas nós de pulverizar dentro, você deixa arrastando, é o tamanho do pincel, tá? E ficou tudo num grupo só, ok? Apaga, dois cliques sobre a ferramenta, vou deixar com tamanho de 100 pontos, acho que tá louco de bom. Isso aqui sim, ó, a intensidade, né, ó, tá 8 e a densidade tá 5. Vamos colocar aqui, por exemplo, 5 de intensidade e 1 de densidade, de densidade. Ok, ó, olha só como ele espalha, ele espalha bem menos, né, e ele não fica que nem antes ali, uma sobreposta a outra, tá? Então, essa é a diferença, dois cliques. Então, aqui em intensidade, até tu pode deixar mais ou menos isso, mas a densidade, vamos colocar 10 de densidade. Ok, ó como já muda. Ó, tá vendo aqui, ó, ó, se deixar pressionado, ó, ele vai deixando tudo agrupado, não era que nem antes, que era tudo separadinho. Tá, então, dois cliques, você escolhe aqui. Antes de vermos as próximas ferramentas, vamos fazer um teste com a grama, com essa graminha aqui, ó, tá selecionada, né, ó, deixa pressionado, clica, 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 olha como fica mais fácil. Nós temos várias aqui agrupadas, dois cliques, vamos colocar mais, vamos colocar aqui 10 de intensidade e 20 de densidade. Olha, olha agora. E se você não arrastar, ele vai ficar pintando, ó, tá? É um spray, na verdade, né? Olha, é que nem nós abrirmos ali o jato do spray, esse de mão. Então, olha a diferença, tá? Então, é aí que você consegue dar o detalhe de você trabalhar. Vou pegar agora, de novo, essa florzinha aqui, ó. Tá vendo, ó, essa é a diferença, olha. Cara, e ficou meio estranho, né, a flor, porque ela fica sobreposta a uma outra. Pra flor já não serviria, né, mas para outros itens, sim. Ah, vamos fazer um caminho aqui, vamos fazer um caminho aqui de formigas, ó. Olha que legal. Tá vendo? Então, é essa ferramenta spray. A ferramenta spray de símbolos, tá? Aí você deixa pressionado ela aqui, aparece as demais ferramentas, ou também dois cliques. Aparece aqui, ó, tá? Aí nós temos, deixa eu, deixa eu primeiro fazer aqui um, vou fazer um spray aqui com umas, algumas, tá? Até vou pegar uma aqui, tá bom. Deixa eu apagar, vou fazer uma aqui, tá? Vou fazer um bolinho. Isto. Aí nós temos as próximas ferramentas, ó. Nós temos essa ferramenta aqui. Olha só aqui, ó. Quando você coloca o mouse sobre ela, ó, olha o que ele faz. Você vai acabar espalhando um pouco mais os símbolos que você já tem, né? Ó, alterando a propriedade, você consegue alterar um pouquinho mais. Então, olha que legal seria você criar formas, né, com esses símbolos, tá? Nós temos aqui, ó, a ferramenta ao contrário, aqui, ó, onde ele vai agrupar mais, ó, tá vendo? Ó, ele aproxima um pouquinho mais, ele é um pouquinho diferente, tá? Bem como diz o símbolo aqui. Aqui é o tamanho. Então, eu consigo espalhar um pouquinho mais, ó, só deixar pressionado o mouse sobre, ó. Ele vai aumentando o tamanho, tá? Esse aqui é pra fazer a rotação, né? Então, eu consigo pegar apenas algumas delas, ó, e rotacionar pra cá, pra cá. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, um monte de formiguinhas aqui, ó. Abelhas, né? Isso não é formiga, cara. Essas aqui, ó. Muita intensidade. Deixa eu deixar aqui menos. Intensidade 5. Ok. Olha só. Ou seja, cada vez que você clica e solta, vai 5, né? Agora, vamos pegar essa ferramenta aqui, ó. Olha. Vendo, ó. Então, eu posso pegar apenas uma delas, né, e mudar o ângulo. É pra isso que serve. Tá vendo, ó. É pra isso que serve essa ferramenta aqui. Que são as ferramentas de edição de símbolo. Screener 2. Ó. Que ele deixa meio opaco. Ele apaga um pouquinho, né? Ó. Componentes da ferramenta. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu voltar aqui em cima, ó. Vamos pegar, por exemplo, essa ferramenta aqui, ó. Essa aqui. Tá? E, ó. Então, você consegue deixar ele em marca d'água, né? Deixa eu deixar pressionado aqui, ó. De novo, símbolos. Ó. Tem um monte aqui. Pá, 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 pá. Aqui ficou legal, ó. Esse efeito. Vendo? Aí, agora, vamos deixar, então, aqui um pouquinho transparente. Lembrando que dois cliques aqui, ó. O diâmetro. Vamos mudar. Vamos colocar 50, por exemplo. Ok. Ó. Aí, eu deixo apenas algumas mais transparentes, mais opacas do que as outras. Ok? Então, essas aqui são as ferramentas, né? As propriedades aqui da nossa ferramenta spray de pincel. Tá? Então, legalzinha. Ferramenta interessante aí pra você, quando você quiser pulverizar vários símbolos ao mesmo tempo. Dá dois cliques aqui. Modifica as propriedades. Escolhe aqui, né? A ferramenta que você deseja utilizar. Algumas delas, até, tu pode modificar a propriedade. Quer o tamanho proporcional, não quer, né? Então, é isso aí. Certo? Espero que você tenha gostado. Pratique. E veja você no nosso próximo tutorial. E veja você no nosso kurio. E veja você no nosso portal.